Bom, toda sexta-feira a gente tem o quadro Games com o Rodrigo Coelho, que na semana passada mandou a participação dele por vídeo, né, gravada. Hoje está aqui de volta pra conversar com a gente ao vivo, interagir bastante, o que é muito legal. Boa tarde pra você, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Stephanie. Bom estar de volta aqui com vocês agora ao vivo pra gente poder bater um papinho sobre vários assuntos legais relacionados aos games, né? Ficamos muito felizes de ter você aqui pra gente poder conversar, é claro que sua participação também foi ótima e super legal, mas é bom quando a gente pode fazer alguma pergunta, interagir, mudar um pouco o assunto, e olha que assunto hoje não falta. Hoje assunto não falta, temos três temas, o primeiro deles é novidade sobre o Sonic, tivemos alguns anúncios aí relacionados ao Sonic, é isso? É, exatamente. Eu queria dar uma boa tarde também pro Leandro e pros nossos ouvintes que estão aqui com a gente, já que semana passada eu não pude fazer isso, né, estava tirando um tempinho de férias. E agora que eu voltei, essa semana aconteceu um grande evento do nosso querido Ouriço Azul. Muita gente fala que o Sonic é porco espinho azul, sabe? Mas na verdade ele é um Ouriço. E ele é um dos personagens mais importantes da história dos games, e o Sonic ele estava um pouquinho em silêncio, né, porque esse ano é ano de aniversário do personagem. Deixa eu checar aqui, ó, Sonic, 30 anos, só pra confirmar que não ia falar data errada, são 30 anos de Sonic mesmo. Confirmado. São muitos aniversários de... São muitos aniversários de personagens esse ano, inclusive, por isso que eu me confundi um pouquinho. Tem aniversário de Pokémon, tem aniversário de Zelda, tem aniversário de Sonic, do Donkey Kong também faz 40 anos esse ano. Então eu tive que dar uma checadinha ali pra não falar besteira, mas são 30 anos de Sonic, e nessa semana eles fizeram um evento chamado... Sega Central Sonic, e aí eles anunciaram várias novidades em relação ao Sonic nessa apresentação, e foram bastante interessantes. Eu acho que o grande destaque foi um tease, né, uma dicasinha que a Sega deu pra gente, de que vai existir um novo jogo grandioso do Sonic, que é o que tá todo mundo esperando, né, pro aniversário dele a gente tá esperando que a Sega volte com tudo. Então, no final do evento, eles soltaram uma... um teaser, aqueles trailerzinhos que não falam muitos detalhes, sabe? Só pra gente ficar antenado. Esse teaser, ele teve ali uma logo, né, que não deu muitos detalhes, mas parece que vai ser um novo Sonic da nova geração, e ficou todo mundo curioso pra saber o que que eles vão fazer com esse jogo. Só que parece que escapou uma informaçãozinha ali, sabe, Stephanie, no documento de PR, né, porque a Sega mandou pra imprensa divulgar as informações, tudo o que aconteceu no evento, e aí, nessas informações, eles revelaram algo que aparentemente não estava revelado no dia do evento, que foi o nome Sonic Rangers. A gente não sabe se esse vai ser o nome de fato do novo jogo, mas já fica no ar ali, né, uma informação que não estava no evento, que é bem interessante, e já deixa a galera empolgada, né, Sonic Rangers, o que será que pode ser isso? Será que vai ser um novo jogo de aventura? Ou será que vai ser no estilo clássico de Sonic? Vocês aí são fãs de Sonic, Leandro e Stephanie? Eu joguei bastante Sonic no Playstation 1 e Playstation 2, e também no PSP, quando eu tinha. E eu joguei Sonic no original mesmo, peguei aquele restinho ali daquela fama enorme, eu e Henrique Bueno já, inclusive, já trocamos figurinhas a respeito disso, e assim, imagino que muitos ouvintes também fizeram o mesmo, então esse saudosismo pode ajudar, imagino que quando sair, viu, Rodrigo, vai ser sucesso, porque muita gente que não está agora no mundo dos games, se tiver uma oportunidade... Eu, por exemplo... A Stephanie, por exemplo, e eu também, não posso negar, eu também... Pra mim, o Sonic é como o Mario, assim, é um grande clássico, que acredito que seja muito conhecido mesmo por quem não é dessa área, né, como eu, que não joga há muito tempo, o último, né, como eu falei, eu joguei Playstation 1 e 2, depois PSP e Nintendo DS, faz muito tempo, e tô fora, assim, dessa parte de jogos e tudo mais, mas o Sonic é uma memória afetiva até pra mim, da minha infância mesmo. Com certeza, então talvez você vai gostar de saber que a coleção nova, foi anunciada também uma nova coleção de jogos clássicos do Sonic, né, chamada Sonic Origins, né, que vai ser com o Sonic 1, 2, o 3 & Knuckles e o Sonic CD também. E aí, normalmente, a SEGA, nessas coleções de jogos antigos, eles adicionam várias funcionalidades, porque a gente sabe, né, os jogos antigamente, eles não tinham certos recursos que hoje a gente está acostumado, às vezes não salvavam, às vezes eram muito mais difíceis, e aí, nessas coleções, às vezes eles colocam artes, trilha sonora especial dos jogos, algumas funcionalidades de você conseguir pausar o jogo em momentos que antes você não podia, ou rebobinar caso você tenha feito um erro, e é bem legal até pra gente poder relembrar esses clássicos. Mas não foi apenas jogos novos e clássicos que foram anunciados, não, sabe? Teve um jogo que também foi anunciado, que vai sair agora em setembro de 2020, pra todos os videogames da nova geração, que é o Sonic Colors Ultimate. Esse jogo, ele costumava ser, ele foi lançado originalmente pro Nintendo Wii, e ele foi bem recebido pelos fãs. E agora ele vai voltar com mais conteúdo, aparentemente você vai não apenas poder jogar com o Sonic, mas também com o Tails, né, que é aquele companheiro do Sonic, e você vai jogar com os gráficos e animações novas totalmente reformulados pra nova geração, e parece estar lindíssimo o jogo. E olha, pra quem gosta dos Sonics clássicos e quer ter uma experiência atualizada, mas naquela sensação de velocidade dos antigos, eu acho que esse Sonic Colors pode ser bastante interessante, viu? Além disso, o Sonic também vai fazer... Nossa, eu falei que a dica foi passada. Pra quem gostou, tá aqui, ó, o ponto final dado pelo especialista. Pronto. E o Sonic, curiosamente, também vai fazer uma apresentação, vai fazer uma aparição em outros jogos também. O mais curioso é que ele vai estar no jogo das Olimpíadas, Tóquio 2020. Só que não é o Sonic como o personagem que a gente conhece, que vai estar lá, por exemplo, no jogo de corrida, correndo ao lado dos humanos. Até porque seria injusto, né, o Sonic com a velocidade que ele tem, né, Leandro? Sem dúvida. Seria muito injusto. O que eles colocaram, Stephanie, no lugar foi uma pessoa vestida com uma roupa de Sonic, com uma aparição, uma brincadeira que eles fizeram no jogo das Olimpíadas, que deu risada pra todo mundo aí na internet aí nos últimos dias. Além disso, o Sonic também vai fazer uma aparição no jogo Two Point Hospital, né, da SEGA, e o jogo Lost Judgment, você vai poder jogar ali com o time de Sonic no joguinho de luta ali. Então, esse foi o resumo das novidades dos personagens mais importantes da história dos games que aconteceram aí essa semana, que eu achei muito legal trazer aqui pra vocês. Sem dúvida, um pacotão, né, envolvendo o Sonic aqui, a gente gostou de saber. E são coisas mais concretas, mas agora a gente vai falar de rumor. Passando pro próximo tópico, a gente tem um rumor sobre a chegada do Nintendo Switch Pro, é isso? Explica pra gente melhor essa história. É, exatamente. Olha, o videogame mais quente do momento é o Nintendo Switch, é o que tem mais vendas, é o que tá na boca do povo, digamos assim, né? Apesar da nova geração ter chegado agora, o PlayStation 5 e o Xbox Series, o Nintendo Switch ainda tá dominando ali o mercado em termos de vendas semanais. E agora, existem muitos rumores desde o ano passado de que a Nintendo vai anunciar um novo modelo do Nintendo Switch. Não seria uma nova geração, né? Não seria como se fosse o PlayStation 5 relacionado ao PlayStation 4. Seria um novo modelo com algumas funcionalidades novas, mas ainda tendo suporte ali aos mesmos jogos. Acontece que no ano passado, quem trouxe esse rumor foi a Bloomberg, que é uma empresa bastante reputável de informações. E aí, esse ano, outras grandes empresas começaram a falar sobre isso também. É, aquela pulga atrás da orelha começa a ficar, tipo, será que isso é só rumor mesmo ou será que é verdade? Porque além da Bloomberg, a Nikkei, que é um jornal japonês focado bem em investimento, começou a trazer informações falando que eles têm fontes exclusivas ali, que liberaram informações dizendo que essa nova versão do Nintendo Switch vai poder jogar imagens 4K pra televisão, porque atualmente o Nintendo Switch só joga imagens até 1080p. Pra quem não sabe, o Nintendo Switch, quem tá vendo em vídeo aí, ó, é esse videogame aqui da Nintendo, que você pode conectar os controles e desconectar os controles pra você poder jogar ele tanto na televisão quanto em modo portátil, né? E ele não passa imagens 4K pra televisão, mas essa nova versão passaria, além de ter uma tela melhorada e alguns jogos com recursos um pouco visuais um pouco mais aprimorados. Então, essa nova versão, a Nikkei começou a corroborar com a Bloomberg de que ela estaria em produção, e agora, a Eurogamer, né, que é também um dos grandes portais no mundo inteiro sobre games, soltou mais uma nova notícia em relação ao Nintendo Switch Pro. Ele não teria esse nome, tá? Esse nome é só como as pessoas estão chamando o console e o videogame. É uma suposição, né? É uma suposição. Eu gostaria mais que a Nintendo colocasse o nome de Super Nintendo Switch. Seria legal, né? Seria legal. Ia ser muito legal. Mais uma vez trabalhando aqui com memória afetiva, é isso mesmo. Pois é, Super Mario. É isso aí. E aí, a Eurogamer soltou essa informação, falando de que esse videogame, de fato, está em produção e que ele chegaria ao mercado em setembro ou outubro. E aí, engrossou o caldo, né? Porque a Eurogamer, ela não é qualquer empresa quando se trata de rumores sobre a Nintendo. Foram eles que divulgaram todos os detalhes sobre o Nintendo Switch, meses antes dele sequer ser anunciado, lá em 2016. Então, quando eles falam, a gente ouve. Agora está todo mundo esperando para saber as novidades aí. Mas eu vou te falar, hein? Deve vir caro para o mercado. Eu não acho que ele vai chegar no Brasil tão cedo e nem por um preço bem acessível. Por enquanto, a gente vai aproveitando o videogame que a gente tem aqui. Mesmo que não seja a versão em 4K, eu acho que muita gente ainda não tem televisão 4K. Esse novo modelo seria para atender mesmo a parte das pessoas que já estão atualizadas aí nas novas tecnologias. Mas estamos empolgados. Vou manter vocês informados, viu? Sem dúvida. Estamos atentos. E falando ainda no console do Nintendo Switch, possivelmente teremos um concorrente para ele. É isso? Exatamente. Como eu falei para vocês, é o grande videogame do momento, né? Está tendo grandes vendas. Então, a Valve, que é a empresa que basicamente domina as vendas de jogos digitais no PC, né? Nos computadores. Eles têm aquela plataforma Steam, que é a plataforma mais popular de jogos do mundo, né? Onde os desenvolvedores, para PC, né? Onde os desenvolvedores colocam os jogos deles na Steam para poder colocá-los à venda. E a própria Valve, ela desenvolve vários dos jogos mais populares, como o Half-Life, né? E eles desenvolveram também o Half-Life Alyx agora, que é tido como o melhor jogo de realidade virtual. Eles já tentaram no mercado anteriormente criar um console, né? Porque é uma máquina dedicada para as pessoas poderem jogar jogos de PC. Esse console nunca foi tão para frente, mas parece que agora eles encontraram um modelo que vai funcionar para o mercado. E aí, esse modelo ainda não tem nome, né? O pessoal está chamando ele por apelidos, mas parece que, de fato, em 2021 ainda, a gente vai ver a própria Valve investir em um videogame que vai jogar jogos de PC. E por que isso é importante? É notório que os jogos de PC, eles são muito mais baratos do que os jogos de Playstation, de Nintendo ou de Xbox. E a Valve, ela é conhecida por suas grandes promoções. Então, no inverno, no Natal, eles fazem promoções gigantescas que você vai pagar uma fração, né? Do preço de um jogo grande que você pagaria anteriormente. E eles tendo um próprio videogame no formato do videogame que é o mais popular atualmente, né? Para você poder jogar na televisão, também em modo portátil. E que rode esses jogos mais baratos para PC, além dele ser lançado no mercado já com uma biblioteca de jogos gigantesca, ele já vem com um atrativo de que os jogos vão ser bem mais acessíveis. Então, pode ser que a Nintendo esteja querendo, ou melhor, a Nintendo esteja prestes a enfrentar um competidor ali interessante novo para o mercado. Fica a questão, será que esse videogame vai conseguir bater de frente com a Nintendo, com a Microsoft e com a Sony, que já estão estabelecidas no mercado há bastante tempo? Isso aí a gente vai discutir, de repente, mais para frente no futuro no nosso quadro de games aqui na sexta-feira na CBN Campinas. Fica então essa expectativa, né? Sobre esse concorrente, sobre a chegada do Nintendo Switch Pro. Rodrigo Coelho, muito obrigado pelas informações que você trouxe para a gente, essas discussões, as novidades aí da semana no mundo dos games. Um abraço, bom fim de semana e até semana que vem. Eu que agradeço, amigos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.